O que é o Senhor? Pedindo a proteção de Deus, vamos iniciar a 12ª sessão ordinária realizada nessa Câmara Municipal, nesse dia de agosto de 2017. Eu solicito a segunda secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos, boa noite vereadores, público presente. Antônio Zotal, José Antônio Simão, Gisele de Santos Campeão, Brásio Malfe Ferreira, Marcelino Lúcio da Silva Silva, Jorge Alberto Tomado, Antônio Parque Sorris da Tata, Maio Aérico Teixeira de Souza. Com a presença de número legal dos vereadores, daremos então início a essa sessão ordinária. Que Deus nos proteja todos. Eu convido nesse momento o Senhor Adelio Zufazine, para que chegue até a mesa diretora, por favor. Para que possamos impulsar o Senhor vereador, pela ausência da vereadora Alvora, que encontra-se em recuperação de uma cirurgia, como o chefe do conhecimento de todos os senhores. Senhor Adelio Zufazine, gostaria que, diante da lei orgânica do município, O Senhor repita comigo o juramento de posse dessa casa. Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o meu mandato de vereador, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município de Inandera. Diante dessa casa, dos senhores vereadores e dos presentes, o Senhor está em consagro. Por favor, ocupe o assento da vereadora Alvora. Com o cúbido legal de vereadores agora, com todos presentes, eu solicito do primeiro secretário, Sr. José Antônio, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite, Sr. Presidente, novos colegas, quem está nos assistindo pela internet, quem está nos ouvindo pela Rádio Jornal, pública de presente, Sardes, boa noite. Ata da quinta sessão extraordinária, realizada pela Câmara Municipal de Inandera, em 12 de julho de 2017, 17ª legislatura. Às 20 horas, com o Sr. Antônio Zaltral, na presidência, e os vereadores, José Antônio Simão, e José Antônio Santos Campeiro, na primeira e segunda secretaria, respectivamente, foi dado início aos trabalhos. O Sr. Presidente, solicita ao segundo secretário, para que proceda a chamar com os senhores vereadores. Tendo ele ficar na presença dos seguintes, Antônio Marcos Rodrigues, Antônio Zaltral, Frasaló Ferreira, Gisele Santos Campeiro, Jorge Alberto Amado, José Antônio Simão, Marco E. Peixeira de Souza, e Marcelino Luz da Silva. A vereadora Aurora justificou a sua ausência, apresentando a testada do médico, arquivada em passa própria da Secretaria Administrativa da Câmara. O Sr. Presidente, havendo o número legal para continuar os trabalhos, declaro aberta a presente sessão, com a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em seguida, solicita ao primeiro secretário, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior, dando assim início ao presidente. Após a leitura da ata, o presidente coloca a discussão. Não há discussão, coloca a orientação. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. O ex-presidente solicita ao primeiro secretário, que proceda a leitura da matéria constante na palma. Proposição Projeto de Decreto Legislativo nº 014-17, e a autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, e dispõe-se a uma apreciação das contas da Prefeitura Municipal de Andeara, DC 1645-026-13, e da outras propensas. Após a leitura do projeto de decreto legislativo, dos pareceres das Comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação, o presidente percunda a senhores vereadores, que é de deliberação ou não, e o vereador José Antônio solicita ao presidente, fundamentado no artigo 157 do Regimento Interno, o pedido de vista, motivado pela complexidade da matéria e dos cálculos apresentados pelo Tribunal de Contas, e pelo Tribunal de Contas e pelo Tribunal de Contas, e pelo Tribunal de Contas e pelo Tribunal de Contas, e para que não se cometem injustiças, pois o julgamento de qualquer cidadão deve ser precedido de provas para que não haja unidade do procedimento. Ato seguinte, o vereador Maio, presidente e relator da Comissão de Justiça e Redação, solicita ao presidente um intervalo de 5 minutos para conversar com os membros da Comissão e deliberar isso no pedido de vista, o que foi deferido com o presidente. Da mesma forma, a presidência deferiu 5 minutos para a Comissão de Finanças e Orçamento, para deliberar entre seus membros. Após as reuniões das comissões, foi colocada em votação o pedido de vista do vereador José Antônio, e rejeitado com os votos contrários dos vereadores Maico, Jorge, Brás, votado favoráveis ao pedido de vista dos vereadores Antônio Martins, José Antônio e Marcilino. Em seguida, é colocada em discussão o projeto de decreto legislativo. Após o pronunciamento de todos os vereadores, foi colocada em votação. O projeto de decreto legislativo do 08-17 foi aprovado por 4 votos favoráveis, Maico, Brás, Jorge e José, em 3 votos contrários, Antônio, Antônio Martins e Marcilino. E uma distensão, Antônio Zofão, não havendo mais nenhuma matéria na discussão e aprovação, o presidente agradece a presença dos seus vereadores, funcionários, internautas e presentes, comunicando que a processa ordinária será realizada em 1º de agosto, dando para encerrar a presente sessão. E para constar, Carlinhos Magalhães, presidente Prata, diretora de secretaria, Marri, presidente A, e após o livro aprovado, será assinado por um presidente, 1º e 5º secretário. Coloco a definida ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem, por contrário, se manifeste. Quem for a favor, permaneça do Estado. A sessão anterior da sessão extraordinária aprovada por unanimidade de votos. Solicito que o 1º secretário faça a leitura da pauta do dia. Projeto de lei número 031 de 31 de julho de 2017. Dispõe-se para a abertura de um crédito adicional supermelhor de R$ 200 mil que dá outras providências. José Adalpoli, Prefeito Municipal de Andeara da cidade de São Paulo, usando as atribuições que se expurrei, faça a ver que a Câmara Municipal de Andeara aprovou e a sessão e provoca a seguinte lei. Artigo 1º Fico Executivo Municipal autorizado suplementar por decreto do orçamento municipal vigente a importância de R$ 200 mil para atender despesas com o convênio da Casa Civil obras de recado do município nas seguintes dotações orçamentárias do Departamento de Urbanismo obras e reação. Parágrafo 1º O crédito oral autorizado merecerá a seguinte para a associação dos cidadãos da lei federal número 4.320 barra 64 e alterações feitas pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional STM e será incluído dentro da Unidade Orçamentária Departamento de Urbanismo e Aulação e suplementará a seguinte dotação orçamentária 020 08 15 45 20 25 10 03 44 90 51 165 R$ 200 mil R$ 200 mil R$ 200 mil Total das suplementações R$ 200 mil R$ 200 mil Artigo Artigo 4.320 Parágrafo 1º Inciso 3º da Lei 4.320 barra 64 na seguinte dotação Total das anulações R$ 200 mil R$ 200 mil Tito 3º Ficam alterados os anexos 2º e 3º do plano plurianual e anexos 5º e 6º da Lei de diretrizes e orçamentárias dos termos do artigo 1º desta Lei de Ateara 31 de julho 2017 José Adalto Político Prefeito Municipal Pergunta Se esse projeto de abertura de crédito de R$ 200 mil para recado e pavimentação das ruas da cidade é matéria de deliberação ou não Sr. Presidente peço que o projeto vai para a ordem do dia e com o mesmo desejo de discutir o contrário nesta sessão Sobre o consultor dos seus vereadores e o que tem a proposta do vereador Jorge vai dar a sessão de todos projeto será discutido e votado nesta única sessão Projeto de Lei de 032 de 38 de julho 2017 Dispõe sua abertura e do crédito adicional supermetrário no valor de R$ 150 mil e da outras proteções José Adalto Político Prefeito Municipal de Andeara em Estado de São Paulo usando as atribuições que são conferidas por lei faça ver que a Câmara Municipal de Andeara provoque a licenção e comunga a seguinte lei Artigo 1º Fica executivo municipal autorizado suplementar por decreto do orçamento municipal vigente a importância de R$ 150 mil para atender as seguintes dotações do orçamentais do Fundo Municipal de Saúde para o crédito ordem autorizada obedecerá a seguinte descansação dos treinos da lei federal 4.020 barra 64 e alterações feitas pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional STM e será suplementado dotação dentro da unidade orçamentária do Fundo Municipal da Saúde a seguinte dotação orçamentária total das suplementações R$ 150 mil artigo segundo os recursos para a cobertura do artigo anterior ocorrerão por conta de anulação parcial de acordo com o artigo quadragéns terceiro parágrafo primeiro inciso terceiro da lei 4.320 barra 64 na seguinte dotação total das anulações R$ 150 mil artigo terceiro fica alterado os anéis segundo e terceiro do campo fruto atual e anéis 5.6 da lei de diretriz e orçamentária do artigo primeiro desta lei em anteada 31 de julho 2017 do Zé Adal político prefeito municipal da mesma forma eu consulto os seus vereadores se esse grato estarão de R$ 150 mil que será para fazer os muros do novo PSF hoje é ESF mudança de letras e a gente está de fundo ali na creche em município consulta os seus vereadores se é matéria de deliberação ou não senhor presidente da mesma forma que esse projeto vai parar o dia e que o mesmo seja discutido e votado nessa sessão da mesma forma o projeto será discutido e votado nessa sessão Projeto de lei nº 33 e 31 de julho de 2017 autoriza o poder executivo a celebrar o convênio com a Fundação Rio 12 Hospital de Câncer de Barreiros objetivando o atendimento ambulatorial e hospitalar o Zé Adal político prefeito municipal de Andrade na cidade de São Paulo usando as atribuições que lhe são conferidas por lei para saber que a Câmara municipal de Andrade aprovou e ele sanciona e provoca a seguinte lei Artigo 1º Vico Executivo está autorizado a celebrar convênio com a Fundação Rio 12 Hospital de Câncer de Barreiros objetivando o atendimento médico ambulatorial e hospitalar com a internação de assistência médica e serviços auxiliares e exames aos pacientes portadores de câncer deste município e até lá os termos dispostos para o 1º artigo 199 da Constituição Federal Artigo 2º O valor do presente convênio para o exercício de 2017 fica acordado a R$ 10,00 e para os exercícios seguintes os valores definidos em leis específicas para cada exercício artigo 3º As despesas anuais recorrentes do presente convênio ocorrerão por conta de dotação orçamentária na classificação orçamentária do município 35504300 para o exercício 2017 Artigo 4º resta bem para o exercício de câncer de câncer de câncer de câncer revogando sete disposições de contrário e entregar a 31 de julho de 2017 do Zé Adalto Correola Da mesma forma consulte os seus vereadores se esse projeto é de deliberação ou não Sr. Presidente acho que esse projeto é de acordo a gente não precisa de exercício de contato nessa única sessão Consulte os seus vereadores se o requerimento verbal do vereador Ciras é de acordo com todos O projeto será discutido e contato nessa única sessão Então a gente teria que completar no 034 de 31 de julho de 2017 Dispõe sobre a criação de emprego público no quadro do funcionalismo municipal e da outras propriedades José Adalto Correola e o prefeito municipal do uso de suas atribuições legais passa a ver que a Câmara Municipal aprova e essencialmente convulga a seguinte lei Artigo 1º O quadro de emprego públicos para o movimento efetivo do poder executivo municipal passa a quebrará acrescido dele Primeiro Uma vaga ao emprego público de enfermeiro e da saúde da família ESF remunerada referência 57 Tabela de Vencimentos Jornada Semanal de Trabalho de 40 horas Artigo 2º As vizinhas decorrentes dessa lei economia correrão por conta das dotações consignadas no orçamento de gênero Artigo 3º Essa lei tem que implementar entre vigor na data de 5ª publicação revogadas as disposições encontradas em andeada 31 de junho de 2017 reservatório por fim do efeito principal Consulto aos seus vereadores se esse projeto da criação de uma vaga para enfermeiro do ESF é suposto encaminhar para a ordem do dia Sr. Presidente Peço para que o projeto vai parar no dia e que o início seja discutido e votado nesta sessão Concordando com o requerimento do vereador Brasoloso encaminho esse projeto que vai ser discutido e votado nesta sessão Projeto tem que complementar no 035 de junho de 2017 dispõe sobre a reestruturação e regrascação das referências da tabela de vencimentos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Andeada na área administrativa conforme especifica e da ONU das providências José Adalporim Prefeito Municipal de Andeada em cidade de São Paulo usando as suas atribuições que são conferidas por lei faça a ver que a Câmara Municipal provou e ele se acione e pergunta a seguinte lei Artigo 1º Fica reestruturada e reclassificada a partir de 31 de junho de 2017 a referência do cargo de emprego e pisoleiro do quadro de seus dois municipais na forma do quadro abaixo emprego público pisoleiro jornada semanal 40 horas referência anterior 49 referência atual 54 Artigo 2º As despesas com excepção desta lei complementar correrão por conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos anuais vigentes Artigo 3º Desta lei complementar entre que for notado a sua publicação revogada às disposições de contrato José Adalporim Prefeito Municipal Conselho de seus vereadores se esse projeto de lei é matéria de delegação Sr. Presidente este projeto está para a ordem do Diva e que o mesmo está discutindo e votado na exceção Projeto encaminhado para a ordem do Diva Projeto de lei 36 e 1º de agosto de 2017 Cria no âmbito do município de Andeara a Câmara Mirim e da outras proteínas Artigo 1º Fica instituído no âmbito do município de Andeara Estado de São Paulo a Câmara Mirim para os seguintes subjetivos reais 1º Despertar do jovem a consciência da cidadania almeada à responsabilidade com o seu meio social e sua comunidade 2º Integrar ao poder legislativo a responsabilidade de despertar a ética a cidadania valores exílios e reais para uma sociedade moderna 3º Criar junto à comunidade espaços para o crescimento dos anseios dos jovens em direção à conquista da cidadania no processo de cotidão aprendizagem artigo 2º Constitui objetivos específicos do programa periador de lido 1º Proporcionar a circulação de informações das escolas sobre projetos de lei e atividades da Câmara da Escola de Viada 2º Conscriitar aos alunos o acesso e conhecimento da Câmara da Escola de Viada e as propostas apresentadas no legislativo em prol da comunidade 3º favorecer atividades de discussão e reflexão sobre os problemas do município e da área e mais a pena uma população 4º Proporcionar situações em que os estudantes representando a segunda dos vereadores apresentam sugestões para solucionar importantes questões da cidade ou determinados grupos sociais 5º Sensibilizar professores funcionários e pais de alunos para participarem do projeto Câmara e I e apresentarem sugestões para o seu aperfeiçoamento Artigo 3º A Câmara e I será composta por 9 milenões devidamente matriculares em estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental 2º Ensino de L do município de L mediante processo seletivo de escolha vedada reeleição Parágrafo 1º O processo foi dos vereadores de I dar-se à coerência mediante voto direto e secreto ela podendo participar com ele dois alunos devidamente matriculados o 8º e 9º do ensino fundamental 2º e alunos devidamente matriculados no primeiro ano 2º e 3º do ensino médio dos esclarecimentos escolares do município de Andeada Parágrafo 2º A candidatura para a reunião de I é individual podendo candidatar-se alunos que estejam devidamente matriculados no 8º e 9º do ensino fundamental e alunos devidamente matriculados no 1º ano 2º e 3º do ensino médio dos estabelecimentos de ensino de IA Parágrafo 3º A campanha deverá se desenvolver internamente nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio no período de 10 dias anteriores à realização da eleição priorizando o seu debate e exposição de ideias sendo especialmente proibida a atuação de partidos políticos ou uso de ciclos novotivos ciclos e outras formas que possam identificar a influência partidária Parágrafo 4º Caberá ao mesmo ensino com auxílio da Câmara Municipal Mundial a organização e coordenação da eleição da Câmara de IA estabelecendo normas e estipulando dias, horários e outras condições que deverão ser observadas para os candidatos garantindo igualdade entre os mesmos durante a campanha eleitoral Parágrafo 5º Estes são os critérios para a eleição dos vereadores mirins após exercícios do mandato serão definidos com o regimento interno do ato da mesa de leitura e aprovado pelo plenário da Câmara Municipal Artigo 4º A eleição para a Câmara de IA ocorrerá anualmente na data especificada em seu regimento interno Artigo 5º Fica criada à Câmara Municipal uma comissão representativa do legislativo para acompanhar os trabalhos de eleição dos vereadores mirins composto por um mínimo três vereadores escolhidos entre os membros do Poder Legislativo exercícios mediante o sorteio a ser organizado pela mesa diretora Artigo 6º Serão considerados eleitos para os novos alunos com maior número de votos e serão melhorados mirins titulares sendo que os demais ficarão na comissão de subredo e descida a ordem de votação Parágrafo 1º Os candidatos eleitos participarão da sessão de instalação realizada pela Câmara Espanhola para aprovação e posse da primeira sessão ordinária subsequente à eleição dos membros da Câmara de Direito Parágrafo 2º A primeira reunião deverá promover a eleição para composição diretora e conduzirá os trabalhos da Câmara mediante votação secreta para o preenchimento dos cargos vice-presidente vice-presidente e secretário Artigo 7º Compete para o Amelie especificamente apresentar proposições que visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade em herência relativa à educação saúde e assistência social cultura e esporte e lazer e meio ambiente segurança pública e outros assuntos de interesse público Parágrafo 1º O Poder Legislativo fornecerá normas e modelos de proposições para que os vereadores possam sistematizar as suas propostas Parágrafo 2º As propostas dos vereadores de mim serão por parte do Legislativo Miscópico objeto de análise de liberação das proposições e conceder o caminhamento aos órgãos públicos competentes Artigo 8º As sessões da Câmara do Mirim realizar-se em ano mensalmente 12 das primeiras terças de cada mês tendo início às 8h30 e quernas 19h30 tendo como local ordenada a caminhada e a caminhada e a escritura dos horários de funcionamento e perigos de acesso da casa Artigo 9º As deliberações da caminhada serão tomadas sempre pelo bolo da maioria de 5 de votos ou seja o maioria dos presentes Parágrafo 1º Para garantir bolo integral será permitido que o suplente substitua o titular da ausência desse mediante ciclos publicados Parágrafo 2º O suplente somente assumirá a vaga do titular em caso de desistência formalizada ou se este faltar duas sessões consecutivas sem motivo justificado e sofrer condição de sublinar na escola e deixar de tomar posse sem motivo justificado Artigo 10º O mandato dos vereadores que ele que ela relacionou com encerramento do mandato da última sessão ordinária da casa em sessão sobrense com a presença dos vereadores da Câmara de Sônia de Ara os quais serão privilegiados através de emprego de diploma Parágrafo 1º Os vereadores que ele não serão remunerados sendo sua dignidade considerada relevante interesse público Artigo 10º Testamento de memória da sua publicação renovada as disposições de contrato Câmara Miscola de Anderado 1º de Acosta 2017 Marco Elio Peixeira de Sousa Vereador Consulto com os senhores vereadores se esse projeto de treino do vereador Maio é matéria de delegação Sr. Presidente peço para que o projeto vai para a ordem de díky mesmos seja discutido votado nessa sesão Projeto de vereador Maio 036 037 será recaminado discutido nessa sesão requer 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 em seguida do artigo 125 e seguintes do redimento interno, sejam solicitados ao Poder, ao senhor prefeito, as providências administrativas para regularizar as faixas de estacionamento e curta educação em vias públicas em frente às farmácias do município. Justificativa. Estacionar em frente de farmácia é um novo edifício na cidade de Andeara. Esse tema tem sido objeto de discussões e controvérsias, sendo necessária a implementação do espaço da tempo, visando facilitar o acesso da população. A resolução 102-08, do FONTRAN, devolvou a resolução 592-82 e, consequentemente, a exclusividade das faixas de estacionamento para estabelecimentos farmacêuticos, dificultando o acesso da população que precisa buscar uma vaga de estacionamento, o que se está no limite explorado comercial. Apesar de colocar a vaga exclusiva, é possível a vaga de cura duração com permanência máxima de 30 minutos, com o PIS caderno ativado, como é o objeto do presente pedido. Fundamentos. Nas vias urbanas, destaque o artigo 24, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, estabelece o artigo 24, com as órgãos e entidades executivas de trânsito para os municípios no âmbito de sua circunscrição. Primeiro, cumprir e fazer cumprir a legislação e as órgãos de trânsito no âmbito de suas divisões. Segundo, planejar, projetar, implementar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas. Terceiro, implantar, manter e operar o sistema de sineralização, os dispositivos e os equipamentos de controle de ato. Sexto, executar e a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cardíbeis ou infrações de circulação, estacionamento, e parar a preguiça desse código, o exercício regular do poder de trânsito. Sétimo, aplicar as penalidades e a divergência do inscrito e multa, ou infrações de circulação, estacionamento, e parar a preguiça desse código, notificando os infratores e arrecadando as multas que apontar. O conceito de regulamentação da via, gradido de momento primeiro, no código de trânsito. Regulamentação da via, implantação e sinalização de regulamentação pelo órgão ou entidade competente com circunstuição sobre a via, definindo entre outros sentidos de extensão, tipo de estacionamento, horários e dia. A sinalização de trânsito será determinada pelo órgão segundo o código de trânsito mais livre, resolução número 160-04 no CONTRAN, e as regras para a instalação e a interpretação das placas de regulamentação, como se previste na resolução do CONTRAN número 180-05. A resolução 302-08, o CONTRAN, define e regulamenta as áreas de segurança e estacionamento específicos de veículos. Artigo 2º. Para efeito desta resolução, são definidas as seguintes áreas de estacionamento específicos. 7º. Para estacionamento de curta duração, é a parte da via sinalizada para estacionamento não par, com uso obrigatório de risca aberta ativado em período de tempo determinado e regulamentado de até 30 minutos. 8º. Analisando tais normas, verificamos que na implantação da placa de estacionamento regulamentado, pode a autoridade de trânsito incluir complementos que definem a regulamentação de estacionamento em cada local, com a venda de previsão taxativa e de quais são as regulamentações possíveis, sendo plenamente possível atender o orçamento da população do dependente e o seu acesso às farmácias facilitar e adiar a previsão de 2017. Então, eu sou o Paulo. Eu consulto para os vereadores se esse requerimento é matéria de delegado para ser discutido e votado nesta sessão. Requerimento em caminho para ser discutido nesta sessão. Reisórdia do programa. Indicação nº 63, barra 17. O Dito da Santista e do Prefeito, João José Dalloporim, para que faça estudos e planejamento quanto à viabilidade de João Maria Alves na presença de perdências encaminhadas bem como limite de velocidade reduzido para 60 quilômetros de ordem. Referido o trecho no afim de que mais segurança possa ser proporcionada a todos os lugares. Sala das Sessões, 28 de julho de 2017. Jorge Alberto Vaz, vereador. Vereador Jorge, E agora, essa indicação será recaminhada ao deputado para que analise tudo e planeje quanto à viabilidade dessa sua indicação. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós queremos aqui agradecer a presença ilustre do subterente Paulo César Triton. Nós somos muito obrigados. de que, a partir desse momento, do Vazca, mesmo estando na academia, presente na mesa, fazendo parte dos nossos trabalhos, e esses vereadores gostariam de, aqui, no final dessa sessão, se não for importunem nada de acontecer alguma saída, né, tomate não, que o senhor fizesse parte, ocupasse essa tribuna, né, e falasse um pouco do trabalho nessa competente corporação que nos protege tanto. Muito obrigado. Agradecer também ao Capaldia, da Silva Cardoso, pela sua presença. Muito obrigado, viu, cara? Pelo serviço e o respeito que tem adquirido nessa cidade. Soldado Anderson, do Tito de Paula, pela presença. Muito obrigado, viu? Bom, para quem não conhece, meu Batistinho. Para quem não conhece, meu filho do Tui, Batista da Vida. Que modo de adquirir? Filho de Minha Leara. Muito obrigado. Senhoríssimo, a Câmara Municipal de Minha Leara também participa ativamente da vida das instituições e da comunidade. Aqui é uma casa de ressonância. Essa Câmara Municipal, ela preparou uma moção, uma moção número 12, em 2017, antecipada a minha tigre. Mostra os agradecimentos à doutora Renata. Uma moção que manifesta apoio aos segundos tenentes da Polícia Militar de São Paulo, em razão de um tratamento negativo que estão recebendo do Governo do Estado de São Paulo, no que se refere à grande diferença salarial existente entre os supostos de primeiro e segundo tenente. considerando que os oficiais ocupantes, ocupantes do posto de segundo tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em especial os que constam com vários emprestados, emprestado a trabalhador, a população desse Estado e em especial a nossa cidade de Andréa, por intermédio da Polícia Militar, se ressente da vacinadora diferença salarial existente entre o seu posto e o posto de primeiro tenente da Polícia Militar. O ressentimento não é sem razão. Haja vista que, de longa data, a estrutura organizacional da Polícia Militar tem feito constar no seu quadro político da organização, o QPO, não somente a abreviatura diferente. Ou seja, na distribuição do efetivo e pelas diversas organizações policiais e militares, fica evidenciado que o posto de oficial estabelecido para chequear o comandante dos setores ou serviços policiais e militares é atribuído a um tenente independente dele ser o primeiro ou o segundo. Assim, por exemplo, o comandante da Força da Patrulha poderá ser o primeiro ou, talvez, o segundo tenente. Tanto faz. No mesmo sentido, a chefia dos serviços diversos administrativos internos no âmbito do comando, do policiamento ou do atalhão, seja de qual especialidade é o outro. Na Polícia Federal, na Polícia de Choque, na Polícia Comunidade, na Rádio Comunidade Aérea, etc. Também é atribuído a um tenente. Nesse aspecto, se apresenta injustificado que os policiais ocupam o segundo posto de tenente da Polícia Militar e realizando, basicamente, as mesmas funções de seus colegas, primeiros tenentes, e com o mesmo grau de responsabilidade e comprometimento, recebam pensamentos tão desiguais, conforme ficará demonstrado adiante. Esse anexo segundo, a que se refere a essa noção, ele se refere ao instinto segundo do artigo primeiro da Lei Complementar 1249, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre a técnica de classificação dos padrões de vencimento dos integrantes da Polícia Militar, do quadro da área da Segurança Pública, vigente no dia 3 de setembro de 2014. E ele fixa os seguintes padrões de vencimento. Obviamente, aqui eu, a palavra para os ouvintes, o que encaminharemos para o governador do Estado, para o secretário de Segurança e para o presidente da Secretaria Legislativa de São Paulo. de São Paulo, não vamos falar de reais aqui, mas a escolha é uma vitância muito grande. Quando você vê aqui no quadro geral, o comandante-geral da PM, do PM 40, ele está do C6,47, do coronel da PM, que dá 8,49 no seu subalterno, o tenente. 8,37 é mais que o major. O major e 7,97 sobre o primeiro tenente. Razão aí. O primeiro tenente, ele está acima de 30,03% sobre o segundo tenente. Fica evidente a absurda diferença do menor padrão dos vencimentos do segundo tenente da PM em relação ao padrão do primeiro tenente da PM, conforme demonstrado na ordem dos 30% ou um pouco mais. Impõe-se a adoção de medidas eficientes para reduzir essa grande diferença salarial, principalmente pelo fato que entre os postos de capitão, major, tenente-coronel, coronel da PM, essa diferença é no máximo de 1 ou 8,49%. Portanto, é justificável que entre os postos de tenente, primeiro e segundo, onde as funções e as execuções são basicamente as mesmas, sejam medidas tão diferentes que se afiguram como um desprestígio até uma humilhação com aqueles que defenderam a sociedade paulista, frequentaram inúmeros anos de curso superior e após 30 anos de calgar as dificuldades, honraram sempre o posto de segundo tenente da PM. Policiais militares da TIP e veteranos, de forma ordena e democrática, responsável, estão se mobilizando no intuito de perder a impremediação do seu representante dessas casas de lei, que levam ao conhecimento de V. Exª, o nosso governador, a grande injustiça salarial que vem sofrendo, bem como a correção da diferença entre o primeiro e o segundo tenente, na ordem de 21,80%, sobre esse padrão. De uma forma para sanar essa situação. Proponho ainda, conforme o requerimento encaminhado a esses representantes, qual correção poderia ser concedida em três parcelas, nas conformidades da 1ª de 7,3, em 2018, perdão, na 1ª de 7,3, na 2ª em 2018, 7,3, em 2019, 7,2, sem prejuízo de demais convenções concedida à categoria policial. A Câmara Municipal de André, com todos os vereadores subscrevendo embaixo, manifesta apoio a todos, segundo os tenentes do Estado de São Paulo, da Polícia Militar, de razão do tratamento negativo que estão recebendo do chefe do Executivo Estadual. no que se refere a grande dificuldade salarial existente somente entre esses dois postos, primeiro e segundo, e segundo. Sendo aprovada essa moção, darei consciência ao Governador do Estado de São Paulo, ao Secretário da Segurança Pública, e ao Presidente da Senhora da Lei da Justiça de São Paulo. Em André, 1 de agosto de 2017, assinada pelo Presidente da Câmara Municipal e todos os vereadores dessa Casa. Para que vocês tenham ideia da luta disso, essa Casa sempre será uma restaurante e o primeiro espaço que nós damos à sociedade. Em caminho já direto a essa moção para que seja discutido no momento adequado e voltado aos seguintes. Nosso muito obrigado. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui, nesse momento, meu gênero, ao Zé Carlos, que são mais 23 anos, na Rádio Ornal, que no Médio Esforço, a gente tem uma dificuldade aqui, vocês me desculpem no começo, pela afinsão, mas ele está firme lá na Rádio Ornal, sempre me dando uma cobertura muito grande. Obrigado. Todos os vereadores estão encaminhando a você a gratidão desse trabalho, e pelo árduo de 23 anos na Rádio Ornal. O nosso abraço. Eu consulto aos seus vereadores, se nós podemos dar o que a pauta é muito extensa, é um tanto quanto cansativa, para quem nos acompanha, se nós podemos pular o intervalo regimental, e já passarmos para a ordem do dia, para a discussão e votação dessas matérias. Eu solicito que a segunda secretária faça a chamada dos senhores vereadores novamente. Antônio Zocalvo, Ademilson Vazini, José Antônio Simão, José Santos Campeiro, Brazão Nova Ferreira, Marcelino Lúcio da Silva Cis, Jorge Alberto Amado, Antônio Marcos Rodrigues Batada, Maicon Rec. e Teixeira de Souza. Coloque a votação em discussão, desculpa, do projeto de 031, de 2017, que dispõe de ter abertura do crédito do seu nosso documental, a valor de R$ 1.600 mil, que vem para a cidade. Aperta a discussão. Boa palavra, senhor presidente. Imperador Marcos. Senhor presidente, novos colegas, público presente, presidente Paulo, com ao cumprimento todos os policiais presentes. Ficou um convite lá, de R$ 1.600 mil, e os assistimos outros, e os outros que vão ver se foi. Esse projeto de lei 031, acredito que talvez tenha passado despercebido pelos colegas, mas foram das reivindicações e dos pedidos formais que fizemos aqui na Casa de Direito. Quanto ao rei TAP, que disseram que sempre que a gente mais ouvia, que as luzes estavam seguragadas, com as cheias de ocupação, e tudo mais. Esses R$ 200 mil aqui, foi uma regra que o senhor do prefeito conseguiu, que veio para o convênio da Casa de Direito. Então, veio R$ 200 mil para fazer essas obras de rei TAP, por vias do senhor José Adalto do Corino, nosso prefeito, que para ser usado, tem que suplementar o orçamento principal, porque foi feito no orçamento do ano passado, que os gastos desceram agora, e não consta essa perda. Então, por ele ter ganhado há pouco tempo, ter constituído essa perda, de R$ 200 mil para a rei TAP, tem que orçar ela para que possa ser raça. Então, esse visualizador aqui é o que o prefeito conseguiu de verba e busca de todos os nossos, porque aqui, uma das maiores indicações que eu sofri, aqui no princípio, era a conta da situação da abenoração das ruas. Então, isso aqui, eu acredito que seja uma polícia tanto nossa quanto do prefeito. Então, é só uma colocaçãozinha que eu queria fazer para explicar o que seria esse processo de sucesso. Muito obrigado. Continua o franqueado a palavra. Senhor presidente, só complementando a fala do operador Maica, a respeito dos anos que conseguiu a casa seguiu, eu quero também agradecer a intermediação do deputado Cargão Muita Cagli, junto com o senhor prefeito José Adalco Mourinho, que foi para São Paulo, junto com o governador, o deputado Cargão intermediu e conseguiu esses 200 mil reais para poder o prefeito usar a cidade para infraestrutura. o reputado o reputado Marias, o sargentão, guias, o que for necessário. Então, só para complementar que o deputado Cargão vim tratar e permitir hoje o senhor prefeito para a casa seguiu esses 200. É só, senhor presidente. Continua, me quero, não é? Diante disso, coloco minha votação. Quem de acordo permaneça no estado. Quem contrário se manifeste. Projeto de lei 031 2017 aprovado por unanimidade de voto. Projeto de lei 032 ele dispõe sobre a abertura do crédito adicional suplementar no valor de 150 mil reais que é do fundo municipal de saúde como eu expliquei aos senhores que é para terminar cercar o ECF e do fundo da crédito. Em discussão. Quem de acordo permaneça no estado quem foi contrário se manifeste. Também aprovado por unanimidade o projeto 032 de 2017. Projeto de lei 033 de 2017 que autoriza o poder executivo a celebrar convênio com a fundação Pio 12 com o hospital com câncer de barreiros. O gente manda o atendimento ambulatorial e hospitalar. Palavra franqueada. O que a gente sabe é que nós temos 293 pacientes na cidade de Barrio do Espírito. Será que usamos uma visão conceitual na área de saúde das mudanças de saúde do corpo comum? Paciente entendido? O que é 693 atendimentos? Tem leitura comigo? O senhor pode? Tem? Não tem problema se não tiver resposta é problema não. Nós temos 293 pacientes 993 atendimentos isso aqui é um atendimento que é que é atendimento? O atendimento é um atendimento que está fazendo de ouro. 293 em atendimento fazer exames cirurgia e terapia e esses 600 e pouco são os atendimentos que consultam atendimento de ambulatório. Entendi. Muito obrigado. Olha o número de pessoas que está sendo na cidade de Bahia de 2019 é o mais justo que os vereadores estão de acordo com esse discurso. Muito obrigado. Doutor, por favor. Também cumprimentando o que o vereador Siles diz dá o mais justo a gente dar esse apoio ao Hospital do Câncer de Bahia de Bahia e tem também aqui em Javes que facilita também o tratamento que está mais próximo da gente e também quero fazer um pedido se possível junto ao setor administrativo que possa também dar uma ajuda ao Hospital de Base de Bahia de São José do Rio porque também o atendimento ali é muito grande da nossa região da nossa região do Câncer de Bahia e o Pâncer é um implique nada mais justo e também dar um apoio ao Hospital de Bahia também e sócio de Zé mais mais um mais um informado diante disso coloco em votação quem de acordo com esse projeto permanecer no estado e encontrar se manifesta provado por da humanidade projeto de 034 de 2017 sobre a criação de emprego público no quadro do funcionalismo municipal e da outra providência em discussão para falar do senhor presidente virando uma batata boa noite boa noite senhor presidente e até mais vereadores dos presentes em nome do temê-lo de Paulo eu provavelmente aos demais sociais a todos que nos assistem pela internet e que nos ouvem pela rádio esse projeto aqui senhor presidente eu sou vindo a destacar nada contra eu lhe pedi uma mais uma pessoa que trabalha na área de de enfermeira mas o senhor prefeito disse pra nós no começo do ano que iria vir colocar médicos o PSF tá sempre médicos desde janeiro e vem pedir pra que nós aumenta o quadro de enfermeira eu acho que o primeiro o senhor prefeito deveria como ele disse pra nós desde o ano passado a votação que teve o antigo prefeito é que nós nos dássemos um projeto que tinha na época que ele resolveria o problema de médicos hoje é dia primeiro de agosto se passaram sete meses lá não tem médico às vezes enfermeira não tem veículo pra ir fazer visitas e ele quer colocar mais de uma enfermeira então a gente fica indignado talvez esteja faltando não sei não sou da área como diz o Silvio assim o 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 que será feita uma prova, será encaixada alguém, será colocada, será um concurso clube, seu presidente, que ele explique para a gente, que ele faça para a gente se será um concurso clube, porque o concurso teve há um mês atrás um concurso clube que não foi colocado antes, agora vem pedindo cargo, então a gente fica só indignado, não pelo pedido dele, mas pela falta de médico, e a falta que faz durante 5 ou 6 meses aí, teve duas médicas, só teve que ir na cidade de área, então só após a falta do Dr. Luiz Lom, no centro de saúde, que teve um pouco mais de, vamos dizer assim, de saída das médicas, já estavam assinando duas coisas que ela nem viu, né, acho que está mais cuidando disso, então eu fico indignado de pedir um cargo, mas um cargo de enfermeira, eu acho que pode ficar lá, esperando o médico, até quando esse médico, porque a enfermeira nada mais, ela tem coisa que ela pode fazer, então ela vai ficar até quando, ele sentava para a gente levar as enfermeiras lá, sentadas, sem o que fazer, então o senhor prefeito, o que eu acho que o mais rápido, mais viado para a população no momento, seria para a falta de médicos, e sim, depois de, por que não, com o quadro de enfermagem, é isso que eu tenho que dizer, senhor presidente. Muito obrigado, como a palavra do velho foi direcionado ao presidente, deixa eu fazer algumas explicações, talvez exista um pequeno desencontro de informação aí, respondendo somente as suas dúvidas, o concurso já foi feito, há tempo, já disse que foi constrado, essa criação de vaga e essa assunção, ser aprovado com esse cargo hoje aqui, é por que a enfermeira do ESF, pois a titular do cargo ainda continua afastada, em virtude de uma doença grave, que a gente não sabe, a competente Ana Silvia, a gente não sabe, os médicos já foram chamados e para que o programa rode, tem que ter a enfermeira-chefe do ESF, esse ESF. Então, é meio que forçado que precisa pegar um cargo para a concursada, que era a segunda colocada. Isso aí. A normalidade nenhuma, talvez, eu acho que isso elucida todas as dúvidas. Então, só voltando novamente, os médicos já foram convocados para que preparem os seus documentos, para que tomem posse mais rápido possível, agora é só questão do processo de suporte a perfeição e a jurocrática deles. E nós temos que ter um enfermeira na Bausica, o enfermeiro na Lozica, que eu dou do setor, eu estou dizendo do ONU, mas o ESF precisa para que roda o programa, senão o programa do ESF fica fora. de válida, é só isso. Ok? Ok, senhor Antônio? E continuo franqueada a palavra. Ok, espero que minha explicação me visite até o futuro. Continuo franqueada a palavra. Diante disso, se a minha explicação foi válida, eu consulto os seus vereadores. Se esse projeto é número 34 de 2017, ele é aprovado. De acordo, permaneça no estado. Os contratos se manifestam. Aprovado por unanimidade de voto. Muito obrigado. Projeto de lei complementar 035 de 31 de século 2017 dispõe-se da restituição e reclassificação com a nossa referência da tabela de crescimento do quadro dos servidores da Prefeitura Municipal na área administrativa. em discussão. Se alguém tiver alguma dúvida, está bem, então, eu posso, pelo senão. ser presidente, depois não, eu vou, agora, se o senhor tiver para leitura, para dar uma explicação, e nós, estamos me dando um argumento, mas, então, é uma gratificação, porque me parece que, esse funcionário vota dois, fazendo duas questões, não é isso, e outro, não é uma cita, o senhor permite que eu possa explicar? Sim, e depois eu volto com a palavra, por favor. Só para ler, eu vou tomar um encontro aqui. 035. Isso. Está uma organização para mim, por favor. Está uma organização. esse projeto, ele, ele diz respeito, assim, existia, há muito, o Tribunal de Contas, desde, administrações, anteriores, ele, notificava, não sei se o prefeito, tem notificado, vai notificar esse também, deixa eu procurar aqui, para você fazer essa leitura, foi oportuno assim, eu estou perguntando, não é verdade? Assim, como você está sabendo, que não é o momento de salário. Tem uma organização, se faz necessário, tenha, instante, por favor, é que, não tem muita coisa, eu preciso ler só aquilo que interessa, que fica mais claro da nossa leitura. O tesouro da Prefeitura municipal, se eu não se direi, por meio, ele recebia uma gratificação por mexer com o numerário. Os tribunais de contas, eles notificavam pesadamente com a mão de ferro os ex-prefeitos de que já não poderia mais ter em vista que não passavam cédulas ali. A lei fala em moeda corrente. Tribunal de contas, bem aqui no projeto, leio para vocês, a hora continua que tem muita coisa escrita. De que precisaria fazer uma reestruturação especificamente ali nele. e ele também entrou na justiça porque o salário não pode ser abaixado. Ele tem uma ação, é uma ação pesada contra a Prefeitura, mas entrou em acordo porque o tribunal mitiu, licitou, quase que exigiu, para que, da mesma forma, fizesse aquele tom que ele recebe ali e se fosse agregado ao salário. E, de acordo com a Prefeitura, ele retira essa ação pesada da Prefeitura. senhoras e senhores, senhoras e senhores, tivemos aqui o de sabor, nossa última sessão extraordinária, e nós temos que ficar atento a tudo isso. E que nós voltamos a uma conta de um ex-prefeito, de pagar precatório. o prefeito pagou muitos precatórios demais de coisas que estavam passando por aí. Nós temos aqui que frear para que os prefeitos municipais, Doravante, que cuide melhor do seu funcionário com salários para que não entre na justiça por direito e vá sobre carregar departamento as futuras. Então, esse projeto nada mais é de que é o tesoureiro muda a diferença, só naquela diferença que ele cresceria, que perfazia e aí ele dizia que ele já é causa grande. Se o José Antônio puder falar mais alguma coisa, ou se o outro, se o nobre advogado na Ofero do Maio, que tem conhecimento da ideia, puder dar uma explicação melhor sobre tudo, mas é o primeiro exercício. Pode continuar as leituras que eu acho aqui e o que tem que falar de ponta? A questão da sua presença, para que o outro do mais funcionário que saia, que é uma gratificação necessária de não ter tudo, não, isso tem que falar só para o funcionário, é isso mesmo. Muito obrigado. Não, mas o senhor está correto, porque amanhã o senhor está na rua e eles vão cobrar, se morrer demais, e aqui em momento algum o senhor diz que o senhor restruturação e leituração da referência exigindo por ele, e a Câmara está aqui para referendar ou não, se a gente negar não, que vai continuar na briga judicial, a justiça vai colocar isso e vai ter que pagar todos os atrasados a ele. Ok? É isso. Continua o franqueado da palavra. Coloco então em votação, quem de acordo permanece a comissão e quem for contrário se manifeste, provado por uma unidade de vós. Projeto de lei 036 de 2017 de autonomia do vereador Michael sobre a criação do âmbito municipal a Câmara Mimim e da outra foi franqueada à palavra e gostaria aos senhores que o Michael toma a sua iniciativa no caso. Sr. Presidente Marco Reves do público presente ouvintes da agenda 5.0 e a de resolvidos que não desassistam o produto do Facebook. Bom, essa lei aqui eu tentei resumir o possível para que comece pelo menos em três votos e três laudas, mas mesmo enxugando ela, exprimindo muito ela, eu tentei três coisas, porque como vocês podem perceber, a gente tinha que pregir o código eleitoral, o regimento interno, então a gente foi estudando o máximo de código. Eu tive um mósforo que para mim chegar a essa lei, obtive a ajuda do secretário da educação, do pedido de menegó, e da titular da doutora Reina. Então a gente lutou resumir ao máximo que a gente pôde para chegar de uma forma que funcionasse. Talvez há alguma adaptação a ser feito quanto da prática, mas eu acredito que ela está bem estruturada e que possa vir já a ser usado imediato. Bom, o intuito dessa lei e para a gente colocar na prática nada mais é que tentar alcançar aqueles adolescentes de 13 a 16 anos. Para quê? Para que eles criem uma noção de civismo, para que eles tomem coragem ou vontade de se tornarem pessoas públicas, de estar aqui no nosso lugar, de buscar algo, de melhoria para a nossa municipalidade, para o país que seja. Da mesma forma que hoje esses estudantes aqui se situam a arte que é uma explicação sobre o aspecto geral do comportamento do jovem contra a droga, essas coisas, é que a gente tem que ir criando isso nos jogos, porque a gente tem que pensar no presente e no futuro. Se a gente não fizer nada para encarnar essas pessoas que estão em gosto por uma vida pública ou uma ideia do que possa vir a ser uma organização de uma câmara, eles não vão atrás, talvez por incentivo. Então, eu acredito que incentivando, você normalmente vão aparecer no início. aqui, eu tentei também encontrar a câmara de uma forma geral, de que forma? Que envolvam vereadores para que acompanhem o desenvolvimento deles nesse um ano que eles vão ter sido a insulação e o processo de escolha dos vereadores que vão fazer parte dessa comissão por sorteio. por quê? Para não beneficiar um pouco nem o outro. Então, quer dizer, quando for o país que se colocar em prática, haverá um sorteio e os vereadores escolhidos que vão compor essa organização dessa intervenção. A competência da intervenção é bem específica e como já foi dito, que é apresentar proposições que fizeram melhoria da qualidade de vida da comunidade interesse relativa educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, segurança pública e outros assuntos de interesse público. Ou seja, eles podem vir em proposituras igual a gente, igual eu estou fazendo em muitos fazes, ou o vento do executivo, para que eles debatam as ideias, para que eles debatam as ideias que possam criar vida. Sendo cada voz do exército municipal, analisar as deliberações, proposições e, se viável, posteriormente, encarar essas proposições ou essas ideias ou alguma sugestão para os órgãos públicos competentes. e eu acredito que, junto esses adolescentes de 13 e 17 anos, automaticamente, vem professores, vem familiares, vem todo mundo. Eles começam a tomar gosto pela coisa, vamos dizer assim. de um ano, passados o processo seletivo, quando você leva, como uma eleição comum. Eleitos, presidência da Câmara, eles vão viver o cotidiano de um mediador, vão saber, vão ver o que a gente faz, vão ver com ideias, vão discutir ideias, e é isso, esse é o meu propósito, de fazer uma coisa para que todos tomem gosto pela coisa e, pensando lá na frente para que o dia de amanhã a gente veja o governador que esteve aqui numa câmera livre dessa ou no nosso lugar. Essa foi a minha missão. Isso também acontece em nível estadual, que se chamam muito meninos, que jovens no estado inteiro se reúnem na Assembleia Legislativa e não está com subterência não. Quanto a vida jovem eu sempre tive vontade de mas na continuidade. Eu acho que é um grande aprendizado para todos, tanto os envolvidos como o pai como os próprios vereadores vão ser envolvidos nesse projeto. Muito obrigado, gostaria da aprovação e gostaria que após a aprovação quanto da prática desse projeto que tudo se ganhasse, porque no sorteio não sei quem cai, que se caiu, se os novos vereadores se empenhassem nisso, se a gente conseguisse transformar essa maioridade seria muito bom para os nossos jovens. De grande desimportância e de grande de amenizado para todos. Muito obrigado. Obrigado. Governador Marco, eu gostaria de saber o que o sorteio seria para os vereadores de acompanhamento? É, isso sim. O processo de eleição dos vereadores ali, por exemplo, vai ter a data e registro de candidatura em cada escola, por exemplo, que eu tinha tido, pedrosa, a monte de dois alunos, eles vão ter dez dias para a campanha e haverá a votação. Vão ser eleitos os novos vereadores. Eles vão vir para a Câmara, fazer toda a eleição para a presidência, para a mesa, para o porno, a gente vê. E quem vai ser responsável por isso são três vereadores nossos. Só que, não é por indicação nem nada. Eu já coloquei no sorteio. Por quê? para não haver beneficiamento de A, eu sei. Então, nós vamos sortear o vereador que vai ficar responsável por colocar essa em prática. Sim. Esses três vereadores vão acompanhar esses vereadores vir durante um ano. Um ano, justamente. É isso que eu queria saber. O vereador, para a sua sugestão, vocês podem fazer até um movimento ali? Sim. para todos os vereadores aqui poderem participar do Praia Jun. Se fizesse há quatro meses três vereadores, daria... É, eu sou o que não daria... É, sim. Por que eleito o sorteado três? Desculpa. É porque esses três ficaram responsáveis por acompanhar desde a fase escolar, depois trazer o projeto para cá para realizar essa eleição da presidência, vamos dizer se você é responsável pelo não andamento da coisa, responsável pela aplicabilidade da lei, vamos dizer assim. Já os demais, é de que os contêm a vontade, se eles quiserem participar em conjunto dos três, ótimo, maravilhoso. Por isso que está bem abrangente a coisa. Porque se você não responsabilizar três para vir aqui no subjetivo, um pode ocorrer, estou dizendo que você fala como eu, pode ocorrer por falar você faz, não, não faz, não, ele faz, não faz. Então, esses três ficam responsáveis por aplicar a funcionalidade da lei. E os outros também podem vir junto, não que eles não possam participar, mas responsável, nós estamos como se responsabilizando três para que haja a eficácia da lei. Vamos dizer assim. Não, mas só eu quero saber se há possibilidade de ser feito isso agora. Com todos? Não. Os primeiros quatro meses é três vereadores. Os outros quatro meses faz três. Pode alterar para, vamos ser mais clientes. Eu falo de quatro em quatro e daria os nove vereadores participando cada um em quatro meses. É que eu sorteio os três primeiros, depois o mais sempre. Porque ele tem o recesso, tanto no meio do ano como no final do ano. O vereador tem pegado do mês de um a três. Aí do três ao seis ele perdeu um mês. Aí começa setembro, outubro e novembro. Entendeu? Assim, sucessivamente. Aí quem pegar algum meio vai perder um mês de recesso. A sugestão, talvez, eu estou a consideração, é um debate que é bom isso, que esse daqui é um profissional menos, eu posso dar uma segurada aí. Eu vejo assim, um projeto de uma mentonesa imensurável que a gente pode depois nos reorganizar em reunião interna de como a gente pode estabelecer com suplência se ela 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 pode ser no meio a gente pode modificar ele da forma que for em adequação para que funcione e para que todos trabalhem entendeu? Porque pode ser o risco de um ou dois ou três comprar esse projeto só eles e com ele vamos se dizer. Então, já pensando nisso para evitar isso não seja feito por sorteio de pontos em tempo pode ser de milho tempo mas eu já coloquei o sorteio para beneficiar a água e eu sei entendeu? Tudo bem Continua o franqueado Paulo Não sei se eu entendi agora o diretor Zanjani dizendo que esses que Deus se tratava nesse ser um projeto experimental então você disse de 12 para 4 e sim a cada 4 meses e 3 vereadores Sim, sim você não teria que implementar um projeto Isso porque vai ser sorteado 3 vereadores para acompanhar isso no último ano Então eu falei que a gente fazia um sorteio de 3 vereadores fica 4 meses depois mais 3 vereadores mais 4 e finalizando os 12 meses e os últimos 3 vereadores que dá os 9 é por ter algum sugestão sim sugestão e assim que depois a gente formou o regimento interno dessa caminhada entendeu então da mesma forma que a gente tem o regimento interno a gente pode providenciar depois a gente não é experimental é como é lei só se essa lei posteriormente for revogada da forma que ela for provada guia já está aqui sancionada já de mediado para modificar ou barulá ela só com a nova lei então ela já tem vigência e com a espécie da nova ela já tem eficácia para começar a fazer de nova e ruim ok alguém quer colocar algo em relação ao projeto senhor presidente Maicon existe alguma cidade nesse projeto sim existem várias inclusive não é igual eu disse no estado só que no estado não é feito na na Assembleia da Estativa de São Paulo eles pegam a ministra do ao e cada município que queira enviar algum aluno participa desse parlamento jovem eu tenho certeza mas parece que o professor Luciano do Pedro o Azeite está procurando usar algum eu tenho certeza é isso mas tem que fazer a diferença poderia nos auxiliar também justamente porque esses três a princípio ou que eles tomam a frente como se dizer vai permanecer isso vai o nosso engenheiro se adequar para o o e pode vai necessitar de auxílio externo como por exemplo o secretário da educação as escolas os professores os pais todo mundo já tem que ser envolvido para que isso dê certo ela tem que ser iniciativa um ótimo projeto tem que ter necessidade vizinha que tem você sabe não eu me vi que parece a gente está sendo pioneiro nessa coloco em votação eu não desce sentado eu concordo manifestação dos contrários provado por unanimidade de voto eu coloco em discussão esse entendimento de meu nome 07 de 2017 sobre a solicitação do poder público de algo que já tenho falado aqui várias vezes é e nós temos hoje a autoridade que está aqui com o comando da comissão militar também tratando e a gente facilitaria muito a pedestre para motoristas enfim para a cidade toda se fosse uma reorganização depois o Paulo César vai falar sobre isso com certeza vai nos agradecer no sofá seus conhecimentos mão não únicas em algumas vias desobstruir o trânsito enfim um monte de coisa mas a Câmara ela só faz requerimento ela só faz ofício e ela está aqui para provar para discutir para inventar esse daqui que eu levo hoje é o apartamento de quatro farmácias nós temos seis farmácias aqui as duas aqui na vida conhecida do filho do 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 ele tem área de repúntica com vias repachadas vias relaxadas então não se faz necessário esse tipo de sinalização por enquanto ao meu jeito e não se faz mesmo ok o próprio proprietário está ali o que nós estamos solicitando aqui no requerimento e eu gostaria da aprovação dos senhores é para o outro farmácia o poder público colocasse ali uma sinalização oficial de acordo com a legislação para chamar atenção porque muitas vezes você chega com um familiar que não dá uma sensação do outro lado para levar para a casa tem um prazo tem toda uma legislação para que ele possa preservar aquela área uma faixa amarela ela não diz nada se a gente for um policial para alguma coisa ele está ele não pode autuar não pode nada e a governa também só que está inserida na reunião que eu digo hoje com os administratores de que ali em frente quase em frente da prefeitura naquela área da Ocina de Pamunha esse sustracionamento tacitamente cedido para o que cuide ali da gente que organiza ali como eles fazem muito bem acontece que não tem placa nenhuma então qualquer um que chega ali estaciona eles também não podem fazer nada não pode dar licença esse lugar é meu cidadão e da ONU estava vendendo para trás então eu e o PES não vi placa aqui como é que esse lugar é meu é naquela do isso aí não foi vendendo cadeia no dia então fica difícil então nós do poder público nós que legislamos nós não podemos fazer a lei mesmo porque existe uma impossibilidade na lei entendeu mas nós podemos requerer e ordenar melhor isso então está aqui o motivo desse meu requerimento e eu gostaria que os senhores também concordassem que a gente ameaça o poder público para que isso fosse melhor organizado ok senhores quiser fazer alguma colocação estou com votação quem de acordo com o meu requerimento permanece no instante e for não graças na diferença aprovado esse requerimento será encaminhado então ao prefeito municipal e para finalizar antes da noção eu fiquei devendo aos ouvintes aos precentes o que uma colocação muito oportuna de adolescidas e na hora vocês estão vendo aqui o número de papel eu quero ver aqui o que o tribunal de contas aqui do supor que é o 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 linguagem popular, que é do que o seu levo. É o que eu estava pedindo nesse momento, e eu estava encontrando a leitura adequada. Ok? Nosso muito obrigado. Eu colo aqui em discussão a última matéria da noite, antes da explicação pessoal dos senhores vereadores, sobre a noção do dia 12, assinada por todos nós, sobre o manifesto a todas as terentes do Estado de São Paulo da Polícia Militar, coloco a palavra à vontade dos senhores sobre a referida noção. De qualquer forma, senhores presentes, essa casa vem nessa manifestação, estaremos abertos a todas as manifestações de acordo com a lei, mostrando que é uma democracia, onde os poderes emanados, emanados juntos com a sociedade, tem que mostrar uma força. Não é justo que algumas categorias sejam desorganizadas e aí não conseguem as vitórias. Nesse caso, em específico, uma categoria bem organizada da Polícia Militar, vendo uma injustiça grande, toda a Estado de São Paulo busca, na Assembleia, através de deputado, da grandeza do Capês, que libera tudo isso, que vem a solicitação para que as câmaras prestem atenção no que está acontecendo. E é fácil você não entrar numa manifestação dessa. Por quê? Você vê o trabalho que a Polícia Militar que se envolve nessa cidade. É só você ver. De noite você sai e o pessoal está aí dando a cara a paz. Se nessa hora nós, que os vemos como anjos da guarda de nossos filhos e netos, de nossas famílias, não trazemos a público de que o governador está tratando com desprezo e abandono uma categoria, eu diria, assim, um pouco mais pesado, que ele se utiliza de uma artimanha muito grande. Em que numa crise onde você chega a uma idade e não tem onde você buscar outras coisas a fazer, ele te dá funções, trabalho e não te dá o salário. Numa defasagem, que nós temos aqui, de 30%, quer dizer, nós não entraríamos, nós vereadores, nessa casa de lei, se nós não tivéssemos tido uma nítida comprovação dessa felicidade desse caso. Então, em cima, o poder público central do Estado, ele tem que voltar um pouco melhor para os seus funcionários, entendeu? E ver as funções. Então, é esse, hoje, o nosso limite. nós estamos aqui, gostaríamos que os senhores da Polícia Militar transmitissem a toda a região que a Câmara Municipal de Enateada está junto nessa batalha. Eu sei que já tem muitas câmaras, mas a gente gostaria de entrar em contato com toda a região, mobilizar os nossos deputados, aí o Carol que vem na tarde, o Aleluia Susser que está subindo agora, o Patata, Silas, o Gisele, o senhor, o Jorge, o Maicon, o Brás, que tem aí, o pessoal, para achar que são esses fatos, porque a gente viu o que faz com o pessoal da saúde, o pessoal da educação, com todo mundo. Então, nós precisamos de que o pessoal continue trabalhando, mas que dê uma sustentação com a nossa família. Eu ia falar uma besteira aqui e falassem até a cabeça. Às vezes, a gente vê umas barbaridades no cidadão de grande de alguns elementos de alguma categoria e a gente fica criticando. Você não sabe o que está acontecendo em 70 anos, as dificuldades que não dá nem para ele levar o alimento dos seus filhos e entra em desespero e a gente fica criticando. Graças a Deus as nossas mentiras aqui, nossas decisões. O que é senhores? Alguém com a palavra? Mais um senhor presidente, mais um presidente. Não, isso sem dizer, senhor presidente, que não é, isso é, o grupo de resumos, está evidente, a diferença de uma categoria para outra, mas eu acredito que todo contingente policial não recebe uma convencida. você ver as pessoas que de cima não ganham correspondentes, professores que nos prestam segurança não ganham como deveriam ganhar, a pessoa policial que gosta. O T. Paulo, eu só tenho conheço tantas cadeiras universitárias sempre policial, sempre o T. O Paulo eu conheço, o Valdir, o Valdir, mesma coisa, o empenho deles é formidável, e eu acredito que toda categoria, porque a gente não vive sem segurança na mais grande de hoje, a gente fala, a gente vive no interior, só que eles são que permanentemente não se sabe se algum dia vão se perseguir em qualquer lugar e sempre esses portugais vão com os mesmos pensamentos, é uma desrepância, é uma desrepância, a gente só vê alguém para não sei o que, só vê não sei o que, mas não vê quem realmente deve ser valorizado. É só isso que eu queria dizer, que se tivesse como a humanidade de todo mundo poderia também colocar, eu acho que vocês estão de parabéns, quando a gente no dia a dia do nosso dia de ano a gente se trova no fórum, que a gente conversa no dia a dia tanto batente, a gente não conta que é sorrido, talvez a gente só vê eles falarem ali na praça ou no ano de carro, mas a gente está todo dia em contato, vocês não conseguem mensurar o corpo é sacrificar os preços deles e o quanto eles não serão reconhecidos. Muito obrigado. Sr. Presidente, só complementando as palavras do presidente Paul Mó, da verdade, eu quero dizer aí ao presidente Paulo, Paulinho, a gente cresceu junto, a gente estudou junto na escola, a gente tem alguma vivência grande, e então quero dizer que este diretor aqui, José Antônio, você vai ter sempre um apoio, porque dependente da minha pessoa, a gente vai estar sempre aí lutando por melhorias na categoria. E depois eu peço aí uma cópia desse manifesto e entregar igual a seu deputado Carriol para poder dar uma força. pessoal, a palavra continua franqueada. Os testes, fala, fala, Cílios. É, nós precisamos poderávamos essa oportunidade de deputado com os e ao oito no redor e a pessoa que metem no nosso país. Estamos descendo para pedir nosso trabalho para ter atenção, vamos levar esse irmão, temos muitos irmãos, muitos impôs para o governador também, e meu apoio total. Continuando franqueada a palavra. Bom, não esquece as luzes da palavra. Eu não vou colocar a ótica em votação, já disse que é da prova de todos e ela já fica aprovada com o nosso agradecimento. só que os senhores procurassem até assim contado com as outras celdas municipais da região qualquer coisa a gente encaminhe, qualquer, enfim, para quem é coisa, fica uma coisa forte para correr. não vamos parar por aí, não vamos fazer só esse agudo, a gente precisa começar uma coisa e terminar, ok? Então, essa moção será encaminhada as autoridades competentes já citadas. não havendo mais matérias a ser discutida, eu gostaria de pedir aos senhores uma queda de todo o povo convidar o tenente Paulo por favor até a tribuna antes da vossa direção pessoal ele vai fazer uma fala sobre os trabalhos da instituição da polícia militar em nossa cidade ok? Por favor Paulo Senhor presidente senhores vereadores vereadores público presente e quem está nos ouvindo a boa noite como sabemos a polícia militar é carregada de fazer policiamento preventivo seria um policiamento preventivo tentar evitar que o crime aconteça e a gente tenta nós andamos diuturnamente a gente tenta estar em todo lugar ao nosso tempo né temos uma viatura no município de Anleada município grande mas mesmo assim diuturnamente né como vereador Mike né comentou sempre ele encontra policiais no fórum isso daí é prova de trabalho porque o policial só vai no fórum quando ele atende concorrentes e ele vai dar para ser testemunho durante o ano durante o ano muitas vezes o policial tranquilamente 30 dias da folga dele ele tem que vir em bordo na hora de folga né diz uma imposição mas vem com gosto vem com gosto é um sacerdócio né como disse nós estamos na polícia porque gostamos lógico precisamos do salário que recebemos mas também temos amor por isso daqui prova minha que entrei na polícia pra sair né completei 18 anos não tinha como estudar morava no sítio né não tinha dinheiro pra pagar a faculdade falei vou entrar na polícia fazer a faculdade depois eu saio e vou trabalhar dentro da porta deu tudo certo mas não tive coragem de me abandonar peguei gosto e né trabalhei 20 anos e mais vim pra exercer uma função aqui em Andeara e por força do destino estou comandando em Andeara com muito prazer e dando o meu melhor talvez não é o que a cidade mereça né mas eu dou o meu melhor né tenho uma equipe muito boa tenho uma equipe muito boa e digo sem medo sem medo que é na roja em Andeara é uma das cidades melhores para exercer temos os nossos problemas aqui sim temos sim mas aonde hoje nós não temos problema com droga Andeara hoje o que mais nos atinge é isso aí né é graças a Deus ocorrências assim de vulto que impactam negativamente foram muito poucas e as que tiveram a gente conseguiu pegar os mediantes que o que tinha ultimamente a mais grave em nosso tempo foi do seu Jair que o Jair que ele é aquela coisa triste que ele ficou com a família numa situação muito desagradada mas pegamos ainda está preso até exigir a audiência aí né E o Jair Marce e os me colocaram preso aí e aquele fato do 508 lá da cantina o pessoal chegou a ficar pulzado mas também foram presos foram presos e vieram aí também esses dias estavam lá da ponte né graças a Deus ainda não tivemos nenhum ouro e no passado né presidente teve aquele fato lá que também né foi uma coisa muito traumática que vai ficar na memória de um diário eu acho pra sempre mas também foi dada algumas respostas e foram presos né mas e por incrível que pareça hoje eu diria assim nossa população do PMB aqui mas com certeza logo nós vamos chegar nessa pessoa ou nesse grupo de pessoas que estão maltratando nossas animazinhas e eu já entrei em contato com o pessoal da ONG que tem não sei se é um cidadão uma cidadã ou um grupo de pessoas que estão envenenando né mas eu pedi que essa tem um pessoal se suspeita de alguém não precisa não vai ter nenhum comprometimento com a identificação pra a gente já temos algum suspeito e a intenção é pegar essa pessoa também né e e do que mais é o nosso município vai muito bem vai muito bem em termos de segurança assim eu queria que a população tenha nos ajudado tem no dia a dia eu tenho que conversar que eu impesso né os programas de polícia militária que é a vizinhança solidária né o que é a vizinhança solidária então o vizinho vai dar no outro né não tem coisa melhor pra você ter aquele vizinho que às vezes quer saber da vida da tua vida porque você pode ter certeza se um dia você não tiver alguém chegar e vai saber ó teve um carro acima a claquia tal da cidade tal nós vamos chegar nele sempre por dentro eu ia avançar a residenção daquele dia mas não quero me alongar e dizer que estou à disposição ali pra qualquer pessoa é e portas abertas com relação é ao trânsito presidente de fato pra polícia agir tem que ter a sinalização né e a sinalização hoje que nós precisamos é a versão é a placa né como foi resolvido na nossa inspeção infelizmente é o remédio às vezes é amargo já tivemos que autuar pessoas né tem pessoas cheguem e estacionam e a placa também e eu sou um nosso policial são cumpridores da lei a gente fiscaliza e infelizmente muitas vezes a gente tem que tomar essa medida nas farmácias poderia-se fazer às vezes a mesma coisa que foi feito lá né e é isso eu tinha pra dizer o senhor vou dizer o som aqui pra alguma pergunta se alguém tiver eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer pra você pode é uma colocidade que eu tenho tem uma prata Um lugar que está lá na cadeirinha desenhada, na prática, por aí que está o nome do meu senhor. Camada, alguma coisa, só que essa prática tem uma propaganda. Essa prática cabe muito ou não cabe muito? Só no caso dessa placa que o vereador estava falando, se ela não tiver a ordem vermelha, é só de orientação e conscientização. O que cabe à atuação é a que tem a ordem vermelha. Entendeu? Isso aqui foi regularizado. Então, aquela placa que tem a cadeira de boda e não tem a ordem vermelha, ela é de conscientização. Vai da consciência da pessoa de uma estacionada que é normal. Entendeu? Bom, muito obrigado. Mas, alguma coisa, gostaria de agradecer a oportunidade. E, quantas vezes, precisar de justificar a presidência. Vai ser um prazer. Muito obrigado. 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 Bom, vou continuar. Estou falando de todos os vereadores. Nós somos muito gratos mesmo ao trabalho da sua corporação. Se a paz, ela impera nas idades, vocês podem ter certeza que é do tipo de trabalho, da dedicação e do moral que vocês têm. De chegar, ouvir, falar primeiro. Hoje, o secretário da Educação está aí. Não sei se chegou a noite, mas mesmo. No nosso local, em toda a placa, todo o juventinho, ainda tem pessoas que chegam, param, na hora de descarregar essas crianças, os homens têm que soltar essas crianças no meio da lua, porque o pessoal fica ali, maior que elas canalizam, moram em frente, e elas não precisam. Então, fica, fica, fica. Que benefício, então, para a conscientização. Então, o policial não pode se especificar, o vereador não pode se especificar. Entendeu com o prefeito? Por quê? Você vai fazer o quê com o cidadão? Agora, você falou com muita sabedoria a questão da presidência. A vizinhança tem que chegar, tomar uma atitude, falar, participa, ajuda também. Ok? Só para esclarecer ali no nosso local, de fato, foi uma orientação. Eu já falei com o assessor do trefeito, o doutor Francisco, que ali, para a gente poder fazer uma autuação do que está acontecendo, teria que ter mais um risquinho, falei para ele, que seria proibido parar e estacionar. No caso do ar, está proibido parar. Então, a pessoa está proibida estacionar. E existe uma diferença. Muitas vezes, a pessoa está parada. Então, nós temos que ter sensibilidade. Por exemplo, parei o meu filho descer. Então, não cabe. Porém, esse parar, está atrapalhando os ônibus. Então, eu falei para ele, para a gente. Foi orientado, os parados, tudo. Mas ainda não cabe uma imposição de autuação, né? No caso, ele está reino, levantando e modificando aquela centralização. Tá ok? Muito obrigado, meu Paulo. Volte sempre para coisas boas. E vai aí. Se você, nesse comando tão eficiente, pudesse entrar em contato com o Poder Executivo também. O que tanto falei, principalmente, que é sobre as ruas da cidade. Sobre as vias de computação, de uma única situação de modo. Então, é um trabalho que a gente tem que dar as mãos, né? As instituições dos correntes. Ok? Então, eu sou muito obrigado, viu? Pela vossa presença e explicação. Ok? Muito obrigado. Senhores vereadores. Explicação pessoal. Está a pergunta da palavra. Se ninguém for usar a palavra de Antônio, Eu gostaria que o pessoal, dado a hora já, né? Reservar seu tempo no mínimo possível. Ok? Não, senhor presidente. Só para fazer uma indicação de verbal, é que moradores da região do Rio de Janeiro, próximo a via rotatório que tem ali, eles vieram pedir para poder melhorar a sinalização que tem lá. que parecem esses dias quase um acidente, um atropelamento ali. Então, eles estão pedindo para poder melhorar a sinalização lá, para evitar nenhum dano maior à população. E também quero fazer mais uma indicação verbal. É... Na prefeitura, veio de um setor competente que possa avançar a sinal. Para estar com o capinhão, por exemplo, no acostamento. E teve uma passada, e foi até perto do Boncesto, lá da ponte. E para frente, não fez. Então, os setores lá do Banco da Terra, Vila Magia, o pessoal faz caminhada, tarde, e o mato está alto, e o mato está alto, como eu estou sabendo. Eles não vão entrar, eles não vão sair por meio do caminho. Então, a gente pede para eles que a prefeitura possa porroçar e chegue até o seu destino final, lá na Vila Maria. Isso. E também, é... Convidamos todos que, dia 12 e dia 19, é a permessa da Vila Maria. Estão todos convidados. Pessoal, senhor presidente. Pedro, o senhor? Quero aproveitar a oportunidade de parabenizar o senhor prefeito, o senhor José Adalbo Borim, e o vice da Lécio, pelo excelente trabalho que está sendo realizado na nossa cidade, e pela transparência, honestidade, responsabilidade. E também quero agradecer à administração, pelo apoio que vem sendo dado ao projeto Cantal Iluminado, e a todos os envolvidos. As entidades, como a Sofocam, a PAI, treinamentos, facilidade, funcionários, voluntários à frente de trabalho, entre outros. E os parceiros, como a Secretaria da Educação, Fundo Social, Associação Comercial, e a Câmara também. E pedir que eu venha publicando a oportunidade da população que continue a contribuir com a arrecadação das garrafas PET. é de extrema importância que todos levem essas garrafas até os postos de cobertas, que são as escolas municipais do Pedrosa, no supermercado, no nosso estado da Cida, e na Banco da Câmara. Desde já, quero deixar um muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado. 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 Rodrigo, e hoje eu estou meio limpa. Então gostei de parabenizar por esse trabalho. a respeito de uma árvore que eu comentei, que também fiz a cobrança, uma árvore que estava no poste, foi cortada, foi eliminada, o poste está eliminando, está uma beleza. Então, parabéns à sua prefeita por esse trabalho também sendo feito e continuar desta forma. Porém, gostei também de fazer algumas cobranças, que foi falado bastante, mas eu não vou entrar em detalhes a respeito do trânsito. Hoje mesmo eu fui cobrado por umas 12 pessoas a respeito dessas mãos únicas da cidade. Então, nós temos várias ruas que têm muita dificuldade, como o José de Paula da Silveira, a rua, o objetivo. Hoje mesmo, em outras aulas, eu fui levando a médica na escola, mas a dificuldade tremenda, porque é bom, púpula, não tem como, o ônibus vem e para, a pessoa para na rua, o trânsito não foi, ninguém vai para frente, não vai para trás, é complicado. Então, nós precisamos reorganizar tanto essa parte dos estacionamentos que foi falado aqui em ultrânsição, como também essas ruas de domínio, né? Precisa ser organizado. Gostaria também de parabenizar o nosso amigo, criador Mike, pelo projeto e pela proposta, pela iniciativa. Temos que dar ferramentas para os nossos adolescentes, essa faixa etária de 13 a 17 anos, para estar despertando neles, na intenção de estar participando do projeto, né? Para que possa estar respeitando o próximo, participando e trazendo as ideias, né? Para que possa estar melhorando aí o nosso município. Gostaria também, para finalizar, de parabenizar o Tenente Paulinho e seus amigos que acabaram de sair. Gostaria também, pois eu vou ser de resumir bem simples o trabalho de vocês. Vocês, quando estão no trabalho de vocês, vocês estão na vida ao próximo, independente de quem for a ocorrência, a pessoa que vocês forem atender. Então, vocês têm que ser valorizados, tá? Porque, dependente da ocorrência que vocês vão atender, vocês não querem saber se é conhecido, se não é conhecido. Vocês estão lá para fazer o trabalho de vocês e, muitas vezes, arriscando a vida de vocês e até mesmo dando a vida de vocês, tá? Parabéns pela experiência que trabalhem e podem contar com essa casa, com certeza. Do mais, muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Prodoutor Jorge. Boa noite a todos os nossos companheiros. Pessoal que nos vão pela Norte Jornal, nos assiste pela internet. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre minha indicação, sobre a sinalização da Bicina Álbums, dos dois meses longos. Bom, a gente sabe que não é um local adequado para caminhar, mas, enquanto a gente aguarda o projeto com uma boa pista de caminhada, eu acho que deveria ter uma sinalização ali com placas, para dar reduzimento à velocidade, para dar mais segurança tanto aos motoristas, quanto aos fedex que estão caminhando ali. Quero paralelizar também a administração, pelo saber que estão sendo construídos pela cidade, a limpeza também, essa frente de trabalho. Eu trouxe aqui hoje uma relação de gastos de combustíveis, comparado com o ano passado. Esse gasto está lá, mas todo mundo pode ver. No ano passado, naquela semana passada, nos seis primeiros meses do ano passado, foram gastos R$ 775.972,76 em combustíveis, os primeiros sementes do ano passado. Em comparação com o mesmo período desse ano, foram gastos R$ 382.847,78, ou seja, houve uma economia de R$ 393.125,04, uma economia de 49%. Quero desejar uma excelente recuperação à nossa companheira, vereadora Laura, ao nosso prefeito municipal, e ao seu governo também. Desejar boas-vindas ao Careco, um vereador muito experiente, e a gente teve muita contribuição com nós, muito novos nessa casa. Quero parabenizar o vereador Maicon, pelo projeto Maicon. Esse projeto vem somar e fortalecer a democracia das escolas, de uma maneira pura e sem desperdição. Parabenizar também o Polícia Militar pelos trabalhos, que são realizados. Eu sou o Pedro Pedro Alves, e sempre feliz também dos presentes de vocês, que trabalham com vocês, e a gente espera a definta da organização. Até mais, muito obrigado, novamente a todos. A palavra de Boa Franqueira. O depredador Maicon. Olá, senhor presidente. Olá, senhor presidente. Olá, senhor presidente. Olá, senhor presidente. Eu sou o presidente, que eu disse que nos obrigou a jornal e para vocês assistem o professor. Bom, é... Só... pegando um gancho com a laser, eu só coloquei aqui no lado do seu tempo, a gente não é alguém que se partou em um disco, entendeu? Então, se alguém não vê essa diferença, tudo isso aqui é três e, por sorte, vamos dizer assim, cada vez será um. Porque eu acho que tudo que se faz, acho que você vai participar. O rolo ao polo, é bem impressionante, né? No dia de fogo, o cara tem que ir no fórum de acordo, né? Quer dizer, o dia está descansando, ainda tem que dar continuidade ao serviço, vamos dizer. Bem colocado, e eu queria afisar bem isso, quanto aos maus tratos, aos animais, que se haver uma notícia ou algum indício de outra coisa, comunique, porque, infelizmente, a polícia militar não tem um caráter investigatório. Infelizmente, ela não pode investigar, ela não pode ir atrás, ela não pode colipavizar, ela tem que ir atrás, mas, quando eu não mantenho, você praticamente dá certeza de que o fato ocorreu. É isso, né Paulo? Sim, né? Porque é difícil. Eles têm outros a fazer isso. Como, por exemplo, hoje, eles estavam bem lembrados, e a gente viu lá, hoje, lá em frente, no local, e que muitos olham para a polícia, e acham que vai ser repreendido, que a polícia, ela só repreende nada. O que você está fazendo uma orientação? Fazendo uma orientação. Hoje, nós ouvimos aqui uma orientação de uma coisa que a gente tanto pede, tanto requer, que é a organização do trânsito de ETA. Não é uma recuperação de um não, gente. Todo mundo, praticamente. Porque, como o presidente falou, chegou a publicitar um feirante, lá no local da TESP, Batata Doce. Batata Doce. Batata Doce. E, quando você encontra um estacionamento com uma moto, ou, esse caos que é, você passar na hora do rush, vamos dizer assim, na hora do bicho do atendimento, em frente com a escola. Isso é questão de organização. Então, o que fica também, né, é, novamente, nosso requerimento para que seja atendido, e, ainda mais, após uma, uma explanação especialista. Bem, maior, da cidade toda, você dizer. Do mais, é, esse projeto é nosso, é um grande ponto, para que todos, todos nos beneficiaram, senhoras e senhores, para que todos, para que todos, contem com um pouco, e para que se serem de vossas formas. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 senhor presidente, senhor presidente, ouvintes, senhoras e senhores, presidente Paulo, senhoras e vereadores, senhoras e senhores, e eu só tenho que agradecer pelo, os procedimentos que estão a mim, estou aqui para fazer o que é melhor para a cidade, e não atrapalhar o avançamento das casas. por ser bem morto, dizer também que, o prefeito principal vem do 10, está fazendo um bom trabalho, de seis meses, está usando uma humildade muito grande, isso daí é o que ele vai ganhando tudo. Então, também, é das 4ª 10, o prefeito principal, o Inadesso, a equipe que está ali trabalhando com ele, vai ter de boa, equipe séria, e também, é, agradecer, senhor presidente, pelo convite, a nossa filha, agora, fez uma cirurgia, o senhor pode ter certeza que não queria estar aqui, por, o acontecimento que teve com ela, certo? Estou aqui, porque aconteceu antes dela fazer uma cirurgia, eu, por meio do sofrimento, estou aqui, mas eu quero sim, para ter certeza disso, que ela fica boa agora, e volta bacana, porque aqui é um cardíaco, é uma pessoa, ajuda muitas pessoas, é o que ajuda muitas pessoas, pelo menos que quando eu tive meu problema de saúde, ela me ajudou muito. Então, você pode ter certeza, essas palavras que eu estou dizendo, é a palavra do Jornalino. Muito obrigado, boa noite. perguntas. meus versículos. Eu vou falar para vocês para vocês. Vou fazer aqui um engancho com o verde e o gás aqui. Essa mão dupla, no banco, incomoda. Coloca uma mão única para aumentar a velocidade. Quando colocar uma mão única, que seja a velocidade da cidade, pelo menos a 30 por hora. Porque a velocidade aumenta. Só que a gente vai encontrar com ninguém, tem que passar. Mas está acumulando. Muita gente está reclamando. Precisa escutar bem isso aí, para que seja melhor para todos. Alguém falou. O presidente Alguém falou aqui sobre a Neada. O melhor município para se viver, para se mudar, como é que concorda. Olha o número que efetivo que nós temos aqui, que é policial. Sendo que a alofia aqui, nossa, é a calçada da cidade. O trabalho perfeito da polícia. O número de virtuantes de nós aqui de 15 mil, a cidade de 11 mil, o número de virtuantes. Foi um trabalho perfeito da polícia. Parabéns à polícia. Quero falar aqui ao Ricardo e à sua esposa que está aqui. Nós estamos estudando com carinho sobre aquele assunto lá no bairro, tá? Diretor. Nós estamos estudando com carinho para os vereadores que estão aqui. Vamos ver esse problema que está acontecendo lá. O que eu tenho é dizer isso, mas muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. E quero dizer também que eu quero pegar a cópia e passar a turma de todos. Eu acho que até o candidato a deputado do Futebol. Eu também só queria deixar uma liga aqui. Antes de eu chegar aqui, uma rainha, seu presidente. Essa liga que eu vi agora foi o prefeito que eu vi ontem. Ontem, na minha inteira, a ponte a Brasívio, o ônibus transporta o aluno. E lá, eu fiquei sabendo de uma mãe de aluno hoje. Ela me passou de ônibus e perdeu o jeito. E muitos anos todos passaram. Estou aqui para contar isso. Certo? Mas o que mais vindo de novo, da Grupo, foi que o dono da tal empresa pediu para que o motorista viesse com ônibus carregados de alunos sem freio. Isso é uma mão de alunos. Então, chegou até aí que eu me pergunto. Ainda bem que o motorista que estava ali, uma pessoa, o que é o Valper, muito responsável, uma pessoa que trabalha, eu tenho muitos anos e aposentou na cometa. Falou e falou, não, eu não vou, jamais vou sair com este ônibus. Eu acho que está aí o nosso amigo Zé Antônio, meu filho do Neto, que estudou. O amigo, eu terminei o ano passado e estava lá. É presente. Eu acho que é velhíssimo, não é? Olha que trânsito. O que você falou, o que você comentou? O amigo Zé Antônio diz, me desculpa. E o dono da empresa que pede que o ônibus viesse com 40, 44 pessoas sem freio, pediu para que o motorista continue. Ainda bem que o motorista é um cara muito responsável, mas não, daqui não sai. Eu consegui parar o ônibus e não se pediu, daqui não sai. O que aconteceu? Foram buscar os alunos com duas alunas de 16 lugares cada uma, para buscar 40 e poucos alunos, um em cima do outro. Essa é a alunança. Me desculpa, mas essa é a alunça. Então eu vi, estava aqui um pai de aluno que estava lá dentro e uma mãe me ligou e falou, impressionada. Falaram tanto da sua família lá e olha o que aconteceu. Em cinco anos que eu transportei, graças a Deus, nada de anormal assim. É uma coisa, justo o freio, uma coisa assim, tão perigosa. E o que mais me indagou foi o dono da empresa falar, pegue o ônibus e continue. Obrigador Marcos, dá para entender, com 40 e poucos alunos, sem freio, a noite, 11 horas da noite, pega o ônibus e continue de agerda. É revoltante, me desculpa, senhores feriadores, senhor prefeito, se eu estiver ouvindo. É importante estar aí. Isso eu falo que eu dirijo ônibus há 17 anos aí, então é revoltante. Quebrar acontece, não estou julgando, a quebra não. Quebrar acontece, um carro zero. Pegou fogo num carro zero há meses atrás, na frente, não já acompanhou, carro zero. Do ano. Quebrar quebra velho, quebra todo. Quebra qualquer um. Mas, que tipo de ponto de número, percurso sem freio, com 40 e poucos alunos. E depois, não tem outro ônibus, vamos cair no escudo de van, com duas danças, com 16 lugares, cada um. E veio tudo a um, em cima do resultado. Então, eu só peço ao senhor prefeito, que realmente verifique, olhe o que aconteceu. Porque, é muito grave, graças a Deus, graças a Deus, ali tem muitos amigos que foram comigo. E que não teve, né, uma pior concorrência. E aí foram, com as vanas, bem explotadas, voltadas, chegaram todos os bens, graças a Deus, em suas casas. Então, é só uma deixa que fique aí, seu presidente, para que o prefeito tome conta. E o demais, a gente vai providenciar em outros lugares aí, esse tipo de acontecimento. Não vai ficar só aqui, não. É o que eu tenho a dizer. E para analisar, com o raio, pelo projeto, é uma iniciativa, marca que legal, trazer a garotada, né. Incentivá-las, para que esse trabalho possa continuar. Porque nós não vamos ficar passeio, como se dizia. Nós amanhã, depois, poderemos entrar aqui. E ter garotas, né, ou garotas. Aquelas pessoas que vão continuar, com essa continuidade no mundo. E, por que a pessoa já sabe, né. Então, vale, parabéns mesmo, para analisar também o nosso amigo que saiu, o atendido, o Patino Calé. Seja bem-vindo, enquanto estiver aqui, que possa trabalhar conosco, né. E é o que eu tenho que dizer. Eu mando hoje, muito obrigado, presidente. Bom, Jorge, mas agora, eu não posso mais abusar dos senhores quando mais falam. Gostaria de fazer um agradecimento, novamente, aos funcionários da Casa. Que Deus nos dá um respaldo fantástico para que fique sem o teste. Aos senhores vereadores, dentro de uma visura, de um respeito muito grande. Que esse respeito não fique somente aqui. Que ele também se estenda depois das sessões dele. Precisamos que a coisa se mereça. Por favor, eu poderia usar minha fala para agradecer o prefeito, digo, para os senhores se agradecer, para agradecer o palco, enfim, todos. Peço, encarecidamente, para que nada aconteça de nada, que o respeito continuem. Não é bem isso do que eu tenho assistido por aí. Convoco-nos antecipadamente para a terceira, terça-feira do mesmo dia, 15 de oito, para a próxima sessão ordinária. E, para isso, sinceramente, que façamos um minuto de silêncio, e respeito pela passagem da senhora Júlia Maioro Gazelotto, seu parecido Fernandes de Maranhense, dona Rosalina Borenso Franco, jovem Luciano Parecida Muniz, Maria Parecida de Santos, Gerônimo Ponsenino de Almeida, o nome Antônio Nostra, dona Maria Maria Parecida de Senhora, e os santos. Salve. 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 Que Deus receba essas almas que tanto fizeram aqui na Terra, com seus planos abertos. Nosso muito obrigado, bom com Deus, e a você, José Carlos, lá da emissora, todos com o seu lado, eu vou te parabenizar, diz José, pelos 23 anos de emissora que você completou no dia 20 de maio. Parabéns, José. Muito obrigado pelo trabalho que você fez com o seu trabalho. Obrigado.